Agora tem chamado da nossa reportagem no Paraná, gente, mudando de assunto por aqui, porque a Polícia Civil lá do Estado prendeu mais de 30 pessoas durante uma operação contra uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas e também lavagem de dinheiro. Essa ação acontece no Estado do Paraná e também em Santa Catarina e no Mato Grosso do Sul. Quem tem mais informações pra gente é a Brenda Nierowicz. Boa tarde, Renan e a todos que nos acompanham. 35 pessoas foram presas nessa operação, como você comentou, que foi realizada em três estados, então foram mais de 13 cidades que foram realizadas com 130 mandados. Foram apreendidas armas, drogas, nove veículos e também 40 contas foram bloqueadas. Essa operação também contou com o sequestro de um imóvel que seria usado pro pagamento de um traficante que está preso no Mato Grosso do Sul. Agora os envolvidos por esse crime vão responder por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, posse e porte legal de armas de fogo e também organização criminosa. Essas investigações da Polícia Civil começaram em novembro do ano passado e descobriram, revelaram que dois irmãos estavam liderando esse esquema. Eles adquiriam as drogas no Mato Grosso do Sul e depois distribuíam em cidades do Paraná e também de Santa Catarina. Essa droga era transportada por meio de mulas, que são pessoas que são pagas pra transportar os entorpecentes em ônibus interestaduais e também em fundos falsos de veículos. A estimativa é que mais de 13 milhões de reais tenham sido movimentados por esse grupo nos últimos três anos. Essa operação contou com 250 policiais e também contou com helicópteros e cães pra encontrar essas armas e essas drogas. Obrigado, viu, Brenda, pelas suas informações.